O programa Ecologia em Ação está novamente com o nosso amigo Sérgio Duprá, que se estabilizou em Joinville, com residência, família, e que vai tratar comigo novamente a questão da qualidade de vida, qualidade de vida essa que muitos brasileiros estão procurando em Joinville. Sérgio, a questão é a seguinte, durante mais de 100 anos, um grupo de Joinville tentou, com sucesso, manter a qualidade de vida da cidade. Foi-se perdendo aos poucos a qualidade de vida do rio Cachoeira, mas muito lentamente. Nós não perdemos a qualidade de vida com as montanhas, os nossos morros cobertos com a Mata Atlântica. Nós não perdemos nada de água ainda, porque nós conseguimos sustar qualquer desmatamento nas bacias do rio Piraíco Batão. A entidade ecológica, a Prima, lutou muito desde 1977. Então, essa qualidade de vida que foi assegurada para as gerações que estão aí, aqui na cidade, essa qualidade de vida atrai muita gente através das promoções que nós fazemos e dos prefeitos que garganteiam que Joinville tem boa qualidade de vida. Então, com essa enxurrada de famílias que estão chegando em Joinville, que estão abandonando, estão correndo do rio São Paulo, das áreas de terrorismo, de grande risco de drogas. Eu, inclusive. Você, inclusive, não é? Então, nós estamos recebendo de braços abertos essas famílias, mas eu acredito que conscientemente essas famílias deverão manter um compromisso com a cidade. O que você acha que seria este compromisso, Sérgio? A primeira coisa é comprometimento. É não deixar acontecer, não deixar na mão do outro, não esperar que o seu vizinho ou que o governo tome alguma providência. Você tem que saber o que você precisa, o que você espera. Eu, particularmente, vim para cá buscando qualidade de vida, buscando espaço para as minhas filhas, buscando poder caminhar, poder andar, poder dormir com a janela aberta, ter uma cultura, ter gente bonita, ter uma cidade para poder caminhar. E não dá para deixar na mão do governo. Eu acho que, nesse tempo que eu estou aqui, eu já comecei a ver alguma coisa caindo, eu já notei uma perda de qualidade de vida. Nesse pouco espaço de tempo que você está aqui, né? Em menos de quatro anos eu já vi, eu já reparei que as cercas subiram, que os alarmes proliferaram, ou seja, a população está começando a se sentir insegura. E com isso você começa a ter um êxodo das casas baixas para os prédios. E aí entra uma especulação imobiliária perigosa, porque você começa a, numa rua, ter uma casa, ter um vizinho que correu, foi embora e vendeu a casa dela para uma construtora, que vai botar ali um prédio de 10, 15 andares. Agora, falando nisso, num prédio de 10, 15, 18 andares, ele realmente cria um impacto gigantesco na região. Ele detona a qualidade de vida em 50%? Mais até de 50%. Até mais, né? Porque você imagina que você sempre recebeu no teu quarto de dormir, na tarde, você recebeu aquele sol que entrava nos cobertores, no travesseiro, você, de noite, nesses dias frios, principalmente, né? Então, você abre a janela, arege o quarto, e de repente você tem um paredão no teu muro, um paredão de 15 andares, de cento e tantos metros, né? E você perde a qualidade de vida. Eu tive um exemplo muito... Deixa eu só concluir, porque essa perda de qualidade de vida significa resfriado, significa doenças pulmonares, significa a proliferação de bactérias e de micro-organismos e carrapatinhos dentro do teu lençol. Você não tem mais tranquilidade por causa do ruído, do burbúrio que um prédio desse faz. É verdade. Mas você ia falar o que, Sérgio? Não, eu tive um exemplo desse. Quando a gente estava procurando, eu estava no apartamento, eu estava procurando casa para comprar. E uma das casas que a gente vê era uma casa em Chaimel, que a gente ia reformar, a ideia era botar. E atrás tinha uma fundação de um prédio. E eu escutei a voz da esposa da sabedoria, e ela disse, então vamos comprar aqui não. E subiu um prédio de 12 andares. E matou a quadra, porque é um prédio de centro de terreno, com varanda em todos os lados, e a varanda é virada para a tua área, vira para o teu quarto. Então, matou a casa. Nós não fizemos o negócio por causa dela. Agora, voltando a essas famílias que chegaram em Joinvilha na busca da qualidade de vida, eu acredito que elas deveriam ter um compromisso com a cidade. Porque elas chegaram, sentaram num ninho quente, e passaram a usufruir da qualidade de vida gratuitamente. E não construíram a qualidade de vida que eles estão recebendo de mão beijada. O que essas famílias deveriam proporcionar em contrapartida, num termo de ajustamento de conduta, com os moradores daquela região, com o bairro e com o município, no qual hoje eles têm esta segurança, têm essa qualidade de lazer, tem um bolchói na cidade, tem uma festa anual de dança, tem muita cultura na cidade, tem praias próximas de excelente qualidade. Então, qual seria esse ajustamento de conduta voluntário, consciente e ético, que essas famílias poderiam oferecer como contrapartida? Primeiro, eu acho que vem do comprometimento, a conscientização. Chegar e falar assim, a cidade é boa, a cidade é gostosa, eu quero que continue assim, quero. Então, eu acho que tem que haver uma doação de uma hora do seu dia, do seu tempo. Para quê? Para que você busque ferramentas para se manifestar, para se juntar, para se agrupar. Há uma associação, ou é uma entidade, ou é uma ONG, mas dar poder à sua voz, à sua vontade, para que você consiga manter isso. Porque, se você faz seguro do seu carro, você tem que fazer um seguro da sua qualidade de vida. E as pessoas não fazem seguro da qualidade de vida. Não fazem. Você fala, o que eu posso fazer? Dá o seu tempo, se manifesta. Não deixa que uma atitude negativa, ou às vezes não é nem negativa, é por ignorância. Jogou um papel no chão, construiu num lugar que não devia construir, não se importou. Eu quero que tire o entulho daqui. Para onde vai o meu entulho? Eu quero saber para onde vai o meu entulho. Eu quero saber como é que foi feito. Eu quero saber aonde foi construído. Ainda mais aqui, que tem um monte de construção que é feita em cima de passagem de rio. Exatamente. Então, é complicado. Então, se informar. Se informar. E não calar. A omissão vai custar caro. Vai custar caro. Porque, se você não fizer um seguro da sua qualidade de vida, daqui a pouco você vai ter que sair de Joinville e vai ter que buscar Pomerode. E aí, depois. Então, luta pelo teu espaço. Não deixa chegar onde, infelizmente, chegou a Rio, chegou a São Paulo. Exatamente. Mas, com essa explosão da construção civil em Joinville, e também acontece em outras cidades do Brasil, o país inteiro está explodindo na construção civil. Ela provoca, então, como nas fontes de consumo das matérias primas, estragos maiores ainda. Como são os casos das pedreiras e da mineração em rios. O Paraná-Santa Catarina já proibiu a mineração de seixos rolados, a retirada de seixos rolados dos rios para produção de brita. Mas, por outro lado, está em aberto, pelo DNPE, Departamento de Produção Mineral, a mineração de rochas. Então, nós temos em Joinville, por exemplo, uma pedreira que está dentro de um morro famoso em área de preservação permanente, coberto com mata nativa virgem. E a construção civil exige uma brita de boa qualidade. Como nós não fazemos a reciclagem dos materiais da construção civil, nós estamos vendendo esses materiais da construção civil de primeira bica três vezes mais caros do que a brita recuperada, a brita alternativa. Brita feita de entulho, né? De entulho, né? É um excedente material. É chocante você vendo de que forma vai sendo depredada a mata atlântica, como os trator vão cortando. Você pode ver isso, as imagens estão mostrando isso nesse momento e depois você vai descascando o solo e você chega na rocha nua e começa a dinamitação, né? O uso de dinamitas. E essas rochas vão depois sendo reduzidas, passam no britador, tudo com uma poeira muito grande, certo? E com um gasto de diesel extraordinário. Todas essas máquinas não são elétricas, são todas com motores à explosão, gerando débitos de carbono extraordinários. Então, quando você está comprando uma casa nova ou comprando uma casa na planta ou na planta de um prédio, você está comprando essa destruição da natureza embutida no teu lazer, no teu futuro bem-estar de moradia. Então, além de outros requisitos que você tem que imaginar dos estragos, que é o impacto que a construção civil cria, é na geração das matérias-primas. É energia, matéria-prima. Energia, matéria-prima. Energia para girar e eu vejo as formas, o que você joga de tábua, o que você joga de madeira fora. Eu enlouquecia quando eu construí. Quando você começa a pensar em cimento, você sabe que hoje existem empresas que fazem lajes pré-moldadas lisas como esta mesa de concreto. Tem lajes de 50 toneladas. Um caminhão leva uma uma viga só. Uma peça. Uma peça só. Isso, para produzir o cimento, é óleo BPF da pior qualidade, da maior quantidade possível de enxofre. Isso vai tudo para a atmosfera, onde nesses fornos de cimento são lançados criminosamente resíduos da indústria, metais pesados, lodos galvânicos que foram retirados do sistema de tratamento de galvanoplastia. Areias fenólicas vai tudo para dentro desses fornos de empresas como a Votorantim. No Paraná, estão se estabelecendo em Santa Catarina, estão no Rio Grande do Sul. Então, esses débitos da construção civil têm que ser considerados no cimento. Então, a quantidade de poluente que uma usina de cimento joga na atmosfera e a quantidade de produtos perigosos que esses geradores, esses rotores, esses cilindros onde se seca o alto forno que não tem medição no Brasil dos influentes entram furanos de benzodiaxina, metais pesados volatilizados, tudo isso vai para a atmosfera. Mas nós vamos continuar com esse debate, vou te dar mais espaço para você falar, mas é no segundo bloco, aguardem que já nós estamos retornando com Ecologia em Ação. Nós estamos com o Sérgio Duprá, ex-construtor aposentado, ex não é, construtor aposentado, ex-construtor. Ele que veio do Rio de Janeiro, escolheu Joinville como cidade de qualidade de vida, sentou num ninho quente feito pelos joinvilenses nessa qualidade de vida, preservamos as montanhas, as matas e agora nós estamos recebendo centenas, 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 centenas de famílias de classe média que estão chegando em Joinville. Vendem um patrimônio de 3, 4 milhões em São Paulo, a metade eles colocam no banco e a outra metade eles compram baratinho aqui em um apartamento de 2 milhões. É classe média alta. Garage para 4 carros. é, é. Então, é a qualidade de vida que eles estão comprando. Nós já falamos, Sérgio, sobre como essas pessoas poderão contribuir com a nossa sociedade de Joinville a elite da sociedade, a sociedade pensante, a sociedade das associações de moradores de bairros, essa sociedade germânica, italiana daqui, húngara, que se 3 joinvilenses já formam uma associação, associação de boliche, associação de tira ao alvo, associação de remador, então, o povo aqui se associa para se organizar e trabalhar voluntariamente em prol da cidade, da cultura e dos esportes. Então, esse nosso costume, nós gostaríamos também que fosse incorporado pelos nossos moradores que estão chegando de outras plagas. Pelos adotados. mas que não demorem muito. Entendam esse recado, Sérgio. Esse recado é para você, você entendeu. Você entendeu. Você está ajudando. Você sabe que uma andorinha não faz verão. Como é que nós vamos trazer esses outros que estão chegando para dentro de um grupo de trabalho, de voluntariado, para que a gente tenha ferramentas, bons projetos na mão, força de pressão nas câmaras de vereadores, certo? Porque lá é que acontecem os estragos. Lá negociar até é feita e o povo nunca é consultado e o povo sempre é enganado. Então, um leva lucro e o resto paga conta. Como é que nós podemos trazer esses nossos amigos que estão chegando e formar um exército do bem um exército que vai vigiar, preservar a qualidade de vida que nós estamos oferecendo para esses nossos novos joemvilenses? Como é que você acha que pode acontecer isso? Quer dizer, eu já tinha comentado do comprometimento. Eu acho que aí cabe um levante a partir do momento que a iniciativa não está sendo da população por uma série de fatores. Falta tempo, falta dinheiro, tem que correr atrás, tem que apagar o incêndio, tem que ir mas todo mundo reclama. Eu tenho acompanhado isso nos jornais, na internet, nas conversas. Todo mundo está cansado, todo mundo está vendo que a coisa está decaindo. os antigos, os moradores antigos e oriundos da cidade, nativos da cidade, estão vendo a qualidade de vida ir embora, mas ainda não sabem aonde pode chegar. Ah, eu quero ter um shopping, eu quero ter ruas bonitas, eu quero, mas isso tem um preço. Ah, eu quero o fomento da economia, eu quero um prédio todo consumindo o meu produto, mas o prédio vai consumir o teu produto, porém, ele vai te cobrar qualidade de vida. Então, é difícil você encontrar esse equilíbrio. Aí, a pergunta que a imprensa ou os órgãos deveriam fazer é, o que você fez hoje pela cidade? Qualquer coisa, para que a pessoa comece a sentir, a sentir essa necessidade. O que você fez hoje? Ah, hoje eu estava andando na rua e peguei um papel e joguei na lixeira. Ah, hoje eu estava andando na rua e dei passagem para uma pessoa. Hoje eu estava andando na rua, mas conscientemente, isso eu fiz pela cidade, não foi por mim, não foi pela minha filha, não foi pelo meu negócio, não foi pelo meu capital, eu fiz pela cidade. Cedo ou tarde, o progresso da cidade e as benesses da cidade vão retornar. Então, eu tenho que fazer pela cidade, eu tenho que fazer pela coletividade. Então, como que você vai trazer, fazer esse cidadão despertar? Principalmente quem veio de fora, que viu a coisa preta no Rio, e falou, poxa, eu levava, eu, eu levava uma hora e cinquenta para fazer vinte e cinco quilômetros. Uma hora e cinquenta para ir de casa para o trabalho. Nunca almocei em casa no Rio de Janeiro, nunca. e depois que nós viemos para o sul, primeiro em Caxias e depois aqui, é uma constante, eu não sei mais o que é não almoçar em casa. Então, isso tem um preço, isso, a gente tem que lutar por isso. E quem não tem essa iniciativa, tem que ser buscado via imprensa. O que você fez hoje para melhorar? Você está botando o programa no ar, o outro caprichou na hora de ajeitar uma calçada, fez uma calçada bem feita, o funcionário público atendeu bem o cidadão com presteza, o hospital ajeitou, o estacionamento, um sorriso, um muito obrigado, mas se manifesta para que você comece a sentir a necessidade. Puxa, eu sou cidadão, eu estou aqui, sou cidadão, como que eu vou me manifestar? Vou buscar me unir, não tem como. Todo mundo fala a Câmara de Vereadores está fazendo isso, 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 o governo faz isso, isso, então vai lá, se manifesta. Não quero que construam prédios de 12 andares na minha rua. Sérgio, a sociedade brasileira dentro dos parâmetros da democracia e da cidadania, ela permite que o cidadão se organize em associações. É a melhor coisa. Então, você não tem condições de sozinho e eu sei disso porque eu já escutei conversas telefônicas de pessoas que deveriam dar um basta na situação que estava sendo denunciada e ele disse, pois não, tudo bem, quando desligou o telefone, eu disse, não vou fazer nada porque ele não pertence a uma entidade de classe, ele não pertence a uma entidade de proteção ambiental. o voto dele, o nome dele não vai fazer nem cócega. Foi o comentário que eu assisti de uma autoridade de peso em Joinville. Agora, quando é, ele disse, se fosse uma entidade de meio ambiente de peso, nós temos que tomar cuidado, nós temos que realmente atender essas reivindicações. Ou se nós temos uma associação de moradores de peso, como nós temos em Joinville, algumas, eles são atendidos. Eles têm a força de mudar leis que já foram votadas. Então, não seria, esse é o grande recado para esses moradores privilegiados que estão chegando em Joinville. E mostrar, você está vendo aquela associação de bairro? Você viu o que eles conseguiram? Exatamente. Você viu o que eles evitaram? Naquele caso específico? Pois, né? Então, aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Se eles conseguiram, nós conseguimos também. Então, vamos nos organizar, vamos sentar. É uma hora por dia. Chega no vizinho, conversa. Chega no vizinho, será que eu estou errado? Será que eu estou enganado? Você está satisfeito com a vida? Você acha que melhorou? Você acha que é isso? Acaba que o comentário todo é mais ou menos uniforme. Não, a vida está boa, tal, mas os problemas estão assim, os problemas... Então, vamos botar isso num papel, vamos nos manifestar, vamos transformar isso em voz para que o outro lado tenha, tenha, para quem dá resposta. Porque a pessoa física, a pessoa física, o indivíduo só, ele não tem voz nas comissões, ele não tem voz, fica muito difícil. agora, antes de nós terminarmos o programa, eu queria te comunicar que um, eu fiz há uns dois, três semanas atrás, um programa onde eu entrevistei o gerente da, regional do Floresta, do Itaú. O nome dele é Mafra. e aí, eu levei o Mafra na Getúlio Vargas e mostrei para ele a situação terrível que estão os trilhos lá, jogando roda para fora, desparafusando roda, tamanha buraqueira que está lá. Para pedestre, também, não tem caminhamento correto, os trilhos são profundos, pessoas de idosas quase caem ali, tem parafusos para fora, na calçada, que tiram a sola, a pele toda quando o cara vem descalço. No verão acontece isso. E que quatro grandes pedras continuam há mais de sete anos na passagem de nível da Getúlio Vargas. Na outra passagem também. E tem mais. Aquela lá do meio da Anitta Garibaldi que sai ali em cima. Ah, pois não. Então, eu queria deixar um recado para o Mafra. Mafra, por favor, tira aquelas pedras de lá. Eu vou mostrar as pedras novamente, Mafra. Você que é do PDT, por favor, faz um favor para os correligionários do nosso partido. Faz favor, te mexe, cara. Sai daí do teu assento e venha tirar essas pedras de Getúlio Vargas. E esse programa, então, vai se despedindo. Eu vou deixando você para dar os teus recados finais para que a gente possa fazer uma nova rodada por aqui. Ah, o meu recado é esse. Se manifesta, liga, escreve. Se não tiver para quem escrever, escreve para o Gert. Escreve para o Gert e ele vai encaminhar. É isso. Tá bom. É isso que eu tenho que falar. Até a próxima semana com Ecologia em Ação. E aí? E aí? E aí?